Vamos fazer a marcação agora da Cuba Ó, pra fazer essa marcação Você vai pegar a sua bacia Se ela tiver a sua A marca dela, o nome dela, você joga Pro lado de trás Coloca ela Centralizada aqui Ó 29 29 Então aqui eu centralizei E aproximadamente uns 2 ou 3 centímetros, ó Deixei 2 centímetros e meio Aqui na frente, então agora ó Marcação E eu vou achar o centro Dessa bancada 1 metro e 1 e meio, então dá pouco Mais de 50 e meio, é a metade E a marcação Da furação, a mais ou menos 2 centímetros daqui Da bacia, pra cá É a furação da torneira Retirada a peça Eu vou pegar essa marcação Que eu fiz aqui Essa marcação E vou jogar ela 1 centímetro Pra dentro, ó Pode ser a mão mesmo Essa aqui, ó É a marcação Inicial que eu fiz E eu joguei ela 1 centímetro Pra dentro Com todo o contorno E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, a gente já fez a furação aqui Eu dei um ajustezinho aqui pra entrar mais firme Não faz uma furação muito aberta É melhor fazer mais fechada E depois você desfastar pra não ter pedido E agora vamos testar Segura ela por dentro Ok Nossa bacia ficou justa Como eu não vou colar a peça Mas quando vocês for colar, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar selante PU Aqui nessa parte de trás E simplesmente vai descer ele Aqui em cima da sua peça Dessa forma aqui Acacha direitinho E a nossa peça vai estar pronta A só pra ver E agora você está ter pronta E agora você vai ter a peça